Oi meus amores, bom dia gente, segunda-feira. Vou gravar o diário da dieta pra vocês, eu quase não estou gravando mais porque gente, não pode gravar um dia e depois eu não gravar pra vocês, porque eu não estou focada, mas aí eu comi tanto no churrasco, bebi tanto refrigerante no final de semana, ontem eu vi brigadeiro, então eu me pesei. Gente, eu vou falar aqui pra vocês, tá? Eu vou arredondar em 68 quilos, é o que eu estava, hoje eu estou com 70. Não me surpreendi, não fiquei assustada porque já era de imaginar 2 quilinhos aí também, né? Mas, gente, olha, eu prometo que agora eu vou voltar. Eu vou voltar até dezembro aí, que já tem mais final do ano, né? Sempre a gente come mais mesmo, aí vai chegar o Natal, né? Então, é um pouquinho complicado. Mas vamos ver se até finalzinho de dezembro consigo pegar firme pra poder baixar bem o peso, pra poder comer também, né gente, final do ano. Mas eu espero muito que vocês gostem de me acompanhar, tá bom? Vou fazer um ovo. Só coloquei sal mesmo hoje. Então, meu café da manhã tem um ovo. Aqui uma fatia de mamão. E aqui, gente, é iogurte. Um potinho de iogurte. Hoje eu vou fazer salada de cenoura, né? Cozida. Vou fazer com a casca mesmo, ó. Eu gosto de cortar assim. Fica bem gostosa. Aí eu tempero com sal, limão, né? Ou vinagre. Aí fica bem gostoso de comer a cenoura. Aí eu vou usar uma. Ó, ela é fina. E é isso. E aí a salada crua eu vou fazer alface. Hora do almoço. Uma concha de feijão. Duas colheres de arroz. Aí salada de cenoura, alface. Eu vou comer mais alface, tá? E tem mais cenoura também. Aqui, linguiça mista. Gente, hoje não teve como escapar da fritura, né? Como que eu vou fazer essa linguiça? Mas, tudo bem. Então, esse vai ser o almoço. Aí depois tem uma fruta. Eu vou ver o que eu vou comer. Aí eu mostro pra vocês. A fruta do almoço vai ser uma maçã que eu vou comer. Normalmente eu faço suco, né? Mas hoje eu vou comer uma maçã. Boa tarde, meus amores. Hora do café. Eu tô fazendo pão. Então, seria pão, sabe? Aqueles de forma. Mas aí, já que eu tô assando, eu sei que eu vou querer comer. Então, eu vou esperar ele assar pra me comer uma fatia. E eu vou fazer um café. De tarde, eu vou fazer o exercício de bicicleta. Então, é isso, né, gente? Pra não precisar comer duas vezes. Eu comer o pão, depois comer mais pão. Eu vou esperar o que eu tô assando. Aí eu vou comer um pedaço. Porque é muito difícil resistir, hein? Já vou preparar o café. Então, como eu tava falando pra vocês. Que nem a nutricionista me falava. Tipo assim. Se quiser comer alguma coisa, não vai ser comer o que tá no cardápio e comer o que você quer ainda. Tem que substituir, gente. Fazer substituições é tudo, entendeu? Até pra você não comer a mais. Coloquei a água ali, o café. E aí, eu acho que eu vou tomar com leite, né? Mas é isso. Já coloquei adoçante no café. Agora eu vou colocar o leite. Coloco uma colher bem cheia. E olha isso aqui, gente. Vocês acham que eu resisto? Tipo assim, eu gosto de comer no primeiro dia. Depois eu já nem ligo mais. Porque tá quentinho, né? O meu tá aqui já, ó. Passado a manteiga. Então, esse vai ser o café, ó. Da tarde. Já estou pronta pra ir fazer o exercício de bicicleta. É isso. É isso. Já estou fazendo aqui meu exercício. Depois eu falo o tempo pra vocês. Eu coloquei aqui no relógio, né? Pra saber o tempo. Agora tá bem gostoso pra fazer, ó. Solta baixo. Bora lá. É 30 minutos de exercício. Cheguei agora. Tá numa água. É isso, né? Eu coloquei lá no relógio pra marcar o tempo. 30 minutos aí andando. A gente vai pela cidade andando. Sabendo é mais legal do que ficar num lugar só parado. Dá mais preguiça de andar. Então, eu prefiro andar assim nas ruas. Vou jantar. 3 colheres de feijão. 2 de arroz. Salada de tomate. Que é carne de porco. E aí, eu acho que eu vou fazer um suco de laranja depois. Então, esse foi o vídeo. Na janta seria a sopa de legumes. Mas quando eu quero comer sopa, eu pego com uma quantidade de arroz. Aí, talvez, que é uma concha de feijão. Ou 3 colheres. Aí, hoje eu coloquei 3 colheres de feijão. Porque no almoço já foi uma concha, né? Mas seria a quantidade de comer arroz num almoço. Não, ela só tirou pra poder baixar a gordura. Mas, enfim. Aí, quando eu não quero comer isso, que eu faço? Mas, eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom de acompanhar. É isso, gente. Tô um pouquinho ruim de falar. Porque a garganta dói. Mas, é isso. O vídeo não ficou muito grande. Porque não tem muito o que tá falando aqui. E pra mostrar é coisa rápida. Mas, é isso, né? Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Vou gravar a alimentação de amanhã. Tá bom? Vou tentar gravar pra vocês a semana inteira, tá? Então, beijão. E até o próximo vídeo.